Ué, bebê, você tá costurando aí esse negócio, o tapete chegou pro Juvenal, o que aconteceu aí? Rasgou o plástico de baixo. Ué, mas isso aí prometia quantas lavagens? Algumas, eu ia reutilizar. Prometia, você tinha falado comigo que era 500 lavagens que você prometia. O que aconteceu aqui, você mostra aí pra gente? Esse daqui saiu o plástico todo de baixo, rasgou. Aí, ó, saiu todo o plástico de baixo que rasgou. Promete 500 lavagens, provavelmente até acabar o troste vez mesmo, porque o plástico de baixo que era pra proteger, pro mijo não sair dele ali, já rasgou nas lavagens aqui, as lavagens foi em máquina, né? Colocou naquela lavagem delicada. E agora tá tendo que costurar aqui, isso aqui é um saco de... É um saco de ração. Vou deixar o link desse daí pra vocês que a gente comprou esse tapetinho aí, mas eu não tô indicando mais pra você comprar não. Então, o que eu tô mostrando é o tapete que foi, pra se você não quiser comprar um troço que depois vai dar o mesmo problema que a gente teve aqui, é você não comprar, tá? Mas se você quiser comprar mesmo assim, achar que vale a pena, isso aqui a gente lavou quantas vezes e já rasgou, bem? Umas três. Umas três? Você lava isso o quê? Todo dia? É, eu troco um dia assim, todo dia, junto dois e lavo. Ah, você troca todo dia, junta dois e aí lava. Entendi. Então, já... O kit que vem quatro? O kit que vem quatro, vou deixar o link aí pra vocês verem, mas já rasgou. Ela colocou isso aqui, vamos ver quanto tempo isso aqui aguenta. E aí a gente vai testando os outros, vai vendo o que tiver... Na hora que a gente chegar no que vai dar certo, vou colocar aí também, tá ok? Então fica aquele abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. E aí a gente vai testando os outros. Vamos lá.